Para uso da palavra, a senhora Luísa Helena de Bairros, ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e para a ninfa da turma Nelson Mandela. Boa noite, muito boa noite. Com muita satisfação e com a honra do convite para a ninfa dessa turma Nelson Mandela, que cumprimento a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República, o excelentíssimo senhor embaixador Luís Alberto Figueiredo Machado, ministro de Estado das Relações Exteriores. Cumprimento também o senhor embaixador Eduardo dos Santos, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, as senhoras e senhores embaixadores estrangeiros, o embaixador Gonçalo Melo Mourão, diretor-geral do Instituto Rio Branco e demais membros do Corpo Diplomático Brasileiro. E, de modo muito especial, cumprimento os formandos e formandas da turma Nelson Mandela e seus familiares. Muito obrigado, é um prazer enorme estar compartilhando com vocês aqui esse momento. Senhoras e senhores, neste ato de formatura, vimos compartilhar com o Ministério das Relações Exteriores a alegria de entregar ao Estado e à sociedade brasileira mais um valoroso grupo de diplomatas, do qual também fizeram parte jovens oriundos de outros países, como Angola, Argentina, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Moçambique, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Suriname e Timor-Leste. Ao mesmo tempo, hoje celebramos conjuntamente o legado do sul-africano Nelson Mandela, referência mundial da luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Sua escolha como patrono desta turma põe em evidência o longo caminho de mudanças que o Brasil tem percorrido desde a fundação do Instituto Rio Branco em 1945. É oportuno aqui lembrar de um pronunciamento de Nelson Mandela realizado na 50ª Conferência do CNA, o Congresso Nacional Africano, em 1977, apenas três anos após a investidura de Mandela como presidente da África do Sul. Disse ele, então, abre aspas, talvez uma das lições mais dramáticas e importantes que aprendemos nos últimos três anos é a de que todos os elementos de nossa sociedade refletem e se caracterizam por 300 anos de dominação colonial e pelo apartheid. E continua ele, nosso movimento, a liderança que está reunida aqui, em cujas mãos está o futuro de nosso país, ainda por muitos anos, tem de entender esse fato de maneira profunda e abrangente, que o país que herdamos é essencialmente estruturado de forma a nos negar a possibilidade de atingir a meta de uma nova sociedade centrada no povo. Fecha aspas. Muitas aproximações podem ser feitas entre a África do Sul e o Brasil. Uma delas é que também nós, há quase 12 anos atrás, herdamos um país que, ao longo de muitos séculos, foi estruturalmente organizado com base na hierarquização do humano. Apoiados em traços de pertencimento étnico-racial, social, regional, entre outros, estabelecemos que uns brasileiros são mais humanos do que outros, com todas as consequências que a desumanização provoca na vida de grupos e de pessoas. Perdemos muito tempo negando, terdiversando, ocultando, mas hoje o Estado brasileiro, sem rodeios, reconhece o papel das discriminações na estruturação das desigualdades e se dispõe a enfrentá-las como condição essencial para o nosso processo democrático. Os jovens diplomatas desta turma, ao escolher Mandela como patrono, compreenderam essas novas disposições do Estado brasileiro, de modo profundo e abrangente, comprometendo-se, portanto, a acelerar as transformações deste país que herdamos. As senhoras e senhores formandos renovam em nós a certeza de que cada vez mais distante está o tempo em que o Brasil, incapaz de olhar-se por inteiro, não se compreendia e, consequentemente, também não se resolvia. Algum dia, talvez, possamos determinar todos os efeitos das distorções sociais causadas por debates políticos e ações governamentais que, num passado não muito distante, insistiam em pensar a realidade brasileira, negando a diversidade como uma das nossas principais riquezas. as ações em curso no país ilustram o fato de que o Estado brasileiro vem crescentemente incorporando uma ideia mais nítida e profunda daquilo que somos, derrubando as barreiras que dificultam a participação social e política e alargando as noções de democracia e desenvolvimento. O Itamaraty, alinhado a este novo tempo, tem buscado ampliar o diálogo com a sociedade brasileira e com os demais setores do governo, de modo a permitir que diversas representações da vida social, institucional e política sirvam de base para um desenho institucional capaz de atender as demandas da governança global de hoje e do futuro. Isso inclui a projeção de quadros do Itamaraty através da ocupação de postos estratégicos nos organismos multilaterais, reforçando, assim, o reconhecimento do Brasil no cenário internacional. Em mensagem encaminhada ao Congresso Nacional em fevereiro desse ano pela presidenta Dilma Rousseff, a presidenta afirmou que estamos no começo de um novo Brasil muito mais justo e muito mais forte. Ao liberar a força antes contida do povo brasileiro, disse a presidenta, criamos um horizonte de novas fronteiras, de novas possibilidades a serem exploradas. O Brasil nunca será maior ou menor que o seu povo. Ao engrandecer e libertar nosso povo, engrandecemos e libertamos a nação. Fecha aspas. É neste Brasil anunciado pela nossa presidenta que as senhoras e os senhores conquistam o pleno reconhecimento como integrantes do corpo diplomático brasileiro. Serão os formuladores, os gestores e os representantes da política externa num tempo em que o desenvolvimento do país, também demograficamente modificado, vai requerer mais avanços na inclusão social de trabalhadores e muitos novos avanços por parte das empresas. num tempo em que o país deverá incorporar milhares de novos servidores públicos que ingressarão nas carreiras de Estado, inclusive a diplomática, através da política de cotas nos concursos públicos que esperamos seja aprovada pelo Senado Federal ainda este mês. Os senhores e as senhoras atuarão como diplomatas num tempo em que a dinâmica das relações internacionais estarão ainda mais marcadas pela multipolaridade, pelo esforço de construção do desenvolvimento sustentável, o que requer inclusão social e econômica, equilíbrio ambiental, uso responsável da tecnologia, promoção da igualdade de gênero e da diversidade étnico-racial e a afirmação da participação social sem discriminações. É um tempo, portanto, cujo sentido pode ser sintetizado pela escolha de Nelson Mandela como patrono desta turma, o que, por extensão, implica na adoção dos princípios que marcam o legado de Madiba como compromissos norteadores de suas vidas e de suas trajetórias profissionais no Ministério das Relações Exteriores. Boa sorte a todos e todas e espero que nós nos encontramos muitas e seguidas vezes ao longo desse caminho que todos começam a trilhar agora. Muito obrigada. 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 Obrigada.